Saracutinho, saracutinho, mas eu vim jantar onde? Na casa da Sogreti. Eu vim tirar esse arrozinho e feijão aqui, adoro. Renata, tô sendo forçada a comer. Se eu não comer, fala que vai me deserdar de nó e tudo. Não vai ficar com meu filho, não. Falei, quem é isso? Sobre ameaça, sobre ameaça.